Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sâmia Bonfim, vereadora feminista do Pessoal aqui em São Paulo. Nós estamos entrando no nosso terceiro mês de mandato, que é justamente o mês do Março Feminista. No 8 de março vai acontecer o Dia Internacional de Luta das Mulheres, mas a gente vai fazer todo mês cheio de atividades, iniciativas, projetos de lei e uma construção feminista. E a gente sabe que o último período foi recheado de diversas mobilizações, de atos que foram muito presentes no mundo inteiro. E o protagonismo sempre foi um protagonismo feminista, um protagonismo das mulheres. E na rua, não só pra lutar pelos nossos próprios direitos, as nossas pautas, a agenda histórica do movimento feminista, mas também ocupando o centro das disputas pelo poder. Então quando a gente foi à rua, por exemplo, nas marchas contra o Cunha, ou então quando foi pra rua nas marchas contra o Temer. Agora as mulheres estão nos Estados Unidos na luta contra o Trump. Na Argentina, as nossas companheiras também foram à rua num grande ato por Niu, na menos, que se espalhou por toda a América Latina. Esse é o nosso papel na política. E eu acho que um pouco do que a gente vem fazendo aqui na Câmara de Vereadores também é mostrar que o nosso papel é falar de todos os assuntos que nos foram negados, tudo aquilo que a gente quer, é poder ocupar os espaços que também nos foram negados. Desde que eu assumi o mandato aqui na Câmara de Vereadores, eu tenho enfrentado algumas situações de machismo, de dificuldade por ser uma mulher jovem, feminista. Por exemplo, no PSOL nós só temos dois vereadores agora no mês de março. Nós vamos continuar com dois vereadores, inclusive a Isa Pena vai entrar no lugar do Toninho Vespuri pra que a gente possa ter uma bancada feminista no mês de março. Isso é uma política do nosso partido pra gente poder fortalecer a luta das mulheres, fortalecer a ideia de que as mulheres podem, de fato, ocupar a política. Muita gente me encontra e diz que deve ser muito difícil atuar aqui dentro. De fato é muito difícil e eu acho que é ainda mais difícil justamente por ser mulher e por ser jovem. Das 55 cadeiras que tem aqui na Câmara de Vereadores, só 9 são ocupadas por mulheres. Na verdade, nós somos 11 mulheres eleitas, mas duas delas se tornaram secretárias, que são a Patrícia Bezerra, que foi pra Secretaria de Direitos Humanos, e a Sonia, que foi pra Secretaria de Assistência Social. Eu acho que, inclusive, não é à toa que foi justamente pra essas duas áreas, que tem um estereótipo de gênero muito forte sobre quais são os papéis que as mulheres podem desenvolver, enfim, no poder executivo, ou que podem desenvolver na política. E não à toa, na gestão do Dória, as mulheres estão bem localizadas na assistência social e nos direitos humanos. Eu acho que uma das nossas maiores dificuldades é conseguir ser ouvida de igual pra igual pelos outros vereadores, que muitas vezes me veem como uma menina, uma menina jovem, uma menina de esquerda, uma menina, às vezes, meio maluquinha, meio radical, que na diplomação foi com uma camiseta fora Temer, que tá acostumada a fazer protestos, e que por isso não tem competência e capacidade pra poder, de igual pra igual, ser uma vereadora entre tantos homens que são experientes, que são muito bem assessorados por pessoas que também têm muita tradição nessa velha política. Então eu acho que a forma como eles nos tratam, a forma como eles se dirigem pra mim, pras pessoas do meu mandato, refletem muito desse preconceito, desse machismo mesmo, sobre, enfim, o que uma mulher como eu, de 27 anos, pode fazer numa Câmara de Vereadores. Teve alguns episódios, individualmente, que eu acho que demonstram muito também, essa visão, esse machismo que eu sinto aqui na Câmara todos os dias. Teve uma vez que eu me reuni com uma pessoa muito importante aqui da Câmara, que ele não prestou atenção em absolutamente nada do que eu falava, e que prestou atenção no decote que eu tava usando e no tamanho da minha saia, e era de uma forma absolutamente descarada, sem nenhum constrangimento, porque eu acho que não se constrangem mesmo, isso muitas vezes é hábito, não só dos homens aqui de dentro, mas dos homens, enfim, de maneira geral na sociedade, de tratar a mulher mesmo sendo uma vereadora eleita, que, de certa forma, é até uma autoridade, mas não tem importância, o fato de ser uma mulher, uma mulher jovem, muitas vezes é um pretexto pra ter esse tipo de tratamento, esses olhares e esse desrespeito, de fato, né? Teve uma vez no plenário que eu fiz uma intervenção, quando era pra falar e debater sobre o tema dos grafites e das pichações na cidade de São Paulo, que eu mencionei a necessidade da gente voltar a nossa atenção, na verdade, pra investir na formação de jovens, na formação de mulheres, pra investir, inclusive, na formação política, pra que elas não passem, inclusive, por assédio, pra que elas possam ser vereadoras, possam ser políticas e que não passem por assédio nos espaços da Câmara, como já aconteceu comigo algumas vezes. Quando eu coloquei isso no plenário, aconteceu um constrangimento gigantesco e um dos vereadores, inclusive, me questionou, dizendo, bom, mas se você já passou por uma situação de assédio aqui dentro da Câmara, você devia ter feito um BO, ter denunciado pra polícia, eu, como homem, me constranjo de estar ouvindo esse tipo de coisa de você. É como se fosse fácil pras mulheres terem que recorrer à polícia ou como se fosse a saída mais imediata que você encontra diante de uma situação de assédio. A gente sabe que existem diversos tipos e diversos níveis de violência e eu acho que esse tipo de machismo, que muitas vezes é um machismo velado, que não é explícito, que não é uma violência propriamente dita, também é uma dificuldade e um enfrentamento muito grande pra gente, porque muitas vezes não é com uma denúncia formal, não é com uma criminalização direta desse ato que a gente consegue combatê-lo, mas é justamente se impondo, se apoiando em outras mulheres. Eu tentei ter algumas iniciativas aqui na Câmara pra fortalecer os direitos das mulheres, então eu propus, por exemplo, uma Frente Parlamentar de Mulheres, que seria uma iniciativa suprapartidária pra que pudesse congregar as mulheres de todos os partidos pra que a gente tivesse o interesse e o esforço de conseguir avançar e aprovar pautas relacionadas aos direitos das mulheres aqui dentro da Câmara. Mas, infelizmente, uma iniciativa como essa não vingou, e eu sinto que não é prioridade de boa parte dos vereadores que estão aqui dentro, ou não é prioridade da maioria dos partidos que tem representantes aqui dentro defender as pautas e os direitos das mulheres. Acho que a gente entrou numa gestão, Dória, que é um perigo pra todas as áreas, da cultura, da saúde, da educação, enfim, a gente vem travando uma série de lutas. Mas tem um tema que eu acho que não é menor, que é o fato de que ele fechou a Secretaria de Mulheres assim que ele assumiu a Prefeitura. Não à toa, por exemplo, teve agora no Carnaval, que a Prefeitura, ela soltou uma propaganda de um anúncio, enfim, um chamado pro Carnaval que fazia uma piadinha com aquele vídeo que é famoso nas redes sociais do Já Acabou Jéssica, que tinha uma clara conotação que satirizava quando as mulheres se levantam contra os homens que são agressivas quando elas são assediadas ou, enfim, violentadas numa festa, como acontece muito no Carnaval. Então, ao invés de se preocupar em fazer uma campanha de combate à violência, estimulando as mulheres a fazerem o que elas quiserem, fez uma piadinha que, na verdade, tinha essa conotação que é bastante machista e que desestimula a denúncia, desestimula o empoderamento feminino. O nosso mandato fez uma iniciativa que foi distribuir cartões que explicavam um pouco quais são os direitos das mulheres e quais são os serviços que elas podem acionar em caso de violência. A gente distribuiu isso em alguns blocos, eu acho que foi muito legal, foi muito bem aceito, mas eu espero que nos próximos anos a gente consiga fazer uma campanha ainda mais forte, que a própria Prefeitura também tome isso como uma iniciativa, porque isso já aconteceu em alguns anos e foi uma grande pena que esse ano, um Carnaval tão cheio, tão bonito, não tenha tido uma presença mais forte e massiva sobre os direitos das mulheres e a luta contra a violência no Carnaval. E é por isso que a gente tá com a iniciativa do Março Feminista. O Março Feminista é encher de atividades, de projetos de lei, de iniciativas, o mês de março, dentro e fora da Câmara de Vereadores, pra fortalecer a luta feminista, a luta contra o machismo e fortalecer os direitos das mulheres. No dia 8 de março, vai ter o Ato Internacional de Luta das Mulheres. Eu, obviamente, vou estar lá presente. Eu acho que vai ser um ato muito legal, porque vai acontecer aqui no Brasil, mas vai acontecer também no mundo inteiro. Então vai ser um momento que a gente vai poder se unificar, né? Unificar as nossas diferentes demandas, unificar as diferentes mulheres do mundo inteiro em torno da luta feminista. Vai ser muito legal. Mas também, ao longo do mês de março, a gente vai batalhar por alguns PLs que a gente protocolou nas últimas semanas. São 10 iniciativas ao todo, entre PLs, homenagens e atividades, etc., que a gente vai fazer aqui dentro. E eu queria falar especialmente de uma delas, que é a CPI da violência contra a mulher na cidade de São Paulo. A ideia é a gente poder fazer um diagnóstico, um levantamento de todas as áreas, serviços, então, área da saúde, da segurança pública, da educação, da política, no que é que se está falhando para que exista um crescimento, a perpetuação da violência contra a mulher na cidade de São Paulo. Ano passado, a gente completou 10 anos da Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que os serviços públicos, os equipamentos da cidade estão completamente precarizados e não conseguem atender as mulheres vítimas de violência com qualidade. E mais do que isso, não existem políticas de combate à violência contra as mulheres. Então, a gente está propondo, por exemplo, que parte da verba destinada para a publicidade da prefeitura, oficial do município, seja destinada para campanhas contra o machismo. A prefeitura está investindo muito em publicidade. Se 20% desse valor fosse destinado para combater a violência contra as mulheres, certamente a gente teria uma outra cultura e uma outra visão sobre o direito das mulheres, sobre o nosso corpo e sobre a forma como a sociedade tem que tratar as mulheres. A gente também tem um projeto de que se ensine em todas as escolas do município a Lei Maria da Penha, que é uma forma de que os trabalhadores da educação, as professoras, bi-professores e os alunos tenham acesso a essa lei que no ano passado completou 10 anos, mas que muita gente não sabe como funciona. Eu acho que contribuindo e fortalecendo o debate, as pessoas se apropriando dessa lei também é uma forma da gente fortalecer a luta contra a violência. A outra iniciativa é a proposta de ampliação do tempo de licença-paternidade, porque muitas vezes o cuidado com os filhos, especialmente com os recém-nascidos, recai somente sobre as mulheres e aqui no município os homens só têm direito a dois dias de licença. Para as mulheres isso é terrível e para os próprios homens também isso é terrível. É bem importante que os pais também tenham a responsabilidade sobre a criação dos seus filhos. Mas eu peço para que vocês acessem o link para ter acesso à totalidade de todas elas. Mas a gente também propõe que as mulheres vítimas de violência possam ter passe livre pela cidade, para elas poderem se locomover. Uma lei que garante o acesso amplo e restrito ao aborto que é garantido pela lei e pela Constituição brasileira. A fixação de placas estimulando a denúncia contra a violência contra as mulheres, estimulando o Ligue 1-8-0 em equipamentos públicos, restaurantes, hotéis e a inclusão no calendário oficial da cidade do março feminista como forma da gente homenagear as mulheres que nos antecederam e estimular cada vez mais para que as mulheres ocupem a política e entrem para a luta feminista. Essa semana eu vou ter uma agenda muito cheia o que é muito bom porque tem muitas iniciativas e muita luta feminista pela cidade. Eu vou participar de diversos lugares aqui dentro da Câmara, eu vou para fábricas, vou participar de locais de trabalho, cursinho, escola, universidade, debate, entrevista, agenda. Eu acho muito legal que vocês tenham um interesse muito grande sobre essa pauta e a possibilidade também do nosso mandato ser procurado para poder explicar bastante sobre isso. Isso é muito gratificante. Bem, espero que vocês acompanhem todas as nossas iniciativas, participem das nossas atividades, mandem sugestões, marquem as suas amigas, sua mãe, sua irmã. Eu queria pedir para todo mundo curtir esse vídeo, curtir também o nosso canal, compartilhar para os seus amigos, marcar mais pessoas e nos ajudar a divulgar e a construir essa ferramenta de diálogo, de transparência, de construção do nosso mandato. É isso, obrigada. veinterpretando-o.